Vem mexer com um monstro, vem mexer com este aqui! Muito bem amigo, você é quem sabe, vai ser por bem ou por mal? Agora pula! Diz pra mim, assim como eu fiz foi por bem ou foi por mal? Meus ovos! Eles não são seus! Resgatar bebês, muito heróico, mas não muito esperto! Tchau! 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 Tchau!